Como que foi o palco ali, Defante? Falei. Não só ele tava no palco, né? Esse áudio aqui tá funcionando? Tá. Eu pedi pro menino uma água porque eu joguei o gin todo na minha cabeça. Eu não sei se captaram. Eu vi na live e captou. Bonitão. Você invadiu ali o palco. E você bagulha sexo! Mano, eu invadi sabe por quê? Porque é RD, mano. Tem um brother, né? Tipo assim, eu sei que tem todo um protocolo. Também o parceiro tá fazendo show pra caralho, vozinha já fodida. Então eu tenho que cuidar da vozinha do amigo. Mas eu falei, mano, deixa eu entrar porque o moleque é meu. Quando ele me viu, ele já botou um sorrisão de orelha a orelha. Esse filho é da puta. Você vai entrar, Defante? Ele falou, vou entrar que ele é meu menino. O Defante falou assim pra mim, eu vou invadir. Eu falei, ele não tá sabendo. Ele falou, não. Defante, não faz isso, mano. Ele falou, é meu parceiro. Foi. Aí eu falei, vai lá. A gente tem que arriscar. Tá maluco? Esse moleque é Rio de Janeiro, porra. É meu. Ó, RD, showzaço. Celo, quebrou tudo. Quero agradecer a rapaziada que tá aí na transmissão. Ele tá só secando o rosto e tá vindo. É isso. Eu tô me doando pro bagulho. Irmão. Porque eu tô realmente emocionado, mano. Eu também tô. Ó, juro. Eu tava te mostrando e falei, olha a live que a gente tá fazendo. Eu tava mostrando pro mídico toda hora. Acompanhando, tipo assim, as imagens. Acompanhando a qualidade. Eu falei assim, caralho. Olha isso. Olha essa qualidade, mano. A gente não tá deixando a desejar pra ninguém. Pra ninguém. Pra ninguém. Verdade. Tá tendo drone. Tá tendo caralho de asa. Então, tipo assim... Quer criticar também? Não. Quer criticar também? Obrigado, Maria. Salva de palmas pra Maria. Maria. Fechamento do Rango Bravo. Ó. É isso. É... Eu fico feliz, mano. Porque a qualidade tá absurda. Mas assim, também dando a liberdade da galera. Tipo assim, pô, pode melhorar aqui e ali. Fé, acontece, mano. Tamo ao vivo aqui pela primeira vez. É, porra. Numa transmissão de festival. É doideira. Então, tipo assim... E ao vivo, irmão. Qualquer coisa pode acontecer mesmo. Qualquer interferência vai interferir. Vai interferir. Você entende? Porque estamos ao vivo. É foda. É verdade. E tipo assim, tem que sair o fino do fino. Mas também... Um erro ou outro é bom pra caralho. Sabe por quê? Eu gosto. Sabe por quê, Lec? Eu gosto do true. Do verdade. Exato, Lec. É isso que eu quero falar pra... É isso que eu quero falar pra galera. Tipo assim... Se... Tiver um problema de áudio... Um... O Iegão me chama e eu não aparecer. Porque eu não tô no local. Mano. Acontece. Eu fico muito feliz porque... Quem quer ver o bagulho tudo certinho... Não vai ver. Não. Assiste outro lugar. Assiste outro lugar. Entendeu? Aqui é internet. Aqui é internet. Aqui é true. Rapaziada, tá sendo feito de verdade, irmão. Você sentiu uma emoçãozinha diferente na hora que você apareceu pra galera e a galera veio pra baixo? Eu não senti. Não? Fiquei tranquilo. Tô acostumado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.